Fala galera, fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso portal do JC Mais uma vez, trazendo para vocês as luzes de Natal Sabe onde eu estou? Sabe onde eu estou? Quer saber? Vem comigo para o vídeo, que está só começando E ó, tem muita coisa bonita para mostrar para vocês Quer saber onde eu estou? Vem para o vídeo, depois da vinheta, roda! Vem para o vídeo, deixa eu ver Fala galera, fala meu povo, estamos de volta, estou na minha cidade de Natal, Picos, estado do Piauí E já mostrei as luzes natalinas, as luzes de Natal de Teresina E agora, vou mostrar as luzes natalinas de Picos, capital do mel, cravada no semiárido nordestino Bem no meio da Caatinga mesmo, cidade com quase 100 mil habitantes, 80 e pouco mil habitantes Um fluxo muito grande de pessoas que moram no entorno, em várias cidades do entorno E é uma cidade bem desenvolvida, terceira maior do Piauí, tá? E agora eu vou mostrar aqui, esse lindo cartão postal Que foi montado aqui na praça principal, nós estamos na praça Félix Pacheco, bem no centro da cidade Eu vou mostrar pra vocês agora, como que está bonita aqui também, essa decoração natalina A princípio eu vou mostrando pra vocês aqui, esse corredor totalmente iluminado, tá? Muito bonito, as pessoas estão sempre parando aqui pra fazer fotos, tá? Então aí ó, tem gente lá na frente fazendo foto, como a gente não quer atrapalhar, não é isso? Assim como acontece em outras cidades, também o pessoal aproveita esse período pra fazer as suas vendas E ganhar um dinheirinho extra Olha essas rendas, eu achei muito bonitinhas, são simples, mas muito bonitas, bem chamativas, tá? Aqui do lado aqui nós temos o corredor, esse corredor bem bonito, bem iluminado E o pessoal tá vindo muito pra tá fazendo fotos aqui, é um local que tá chamando muito turista Aqui nós continuamos com uma iluminação bem simples, mas muito bonita de se mostrar, tá? Então veja aí, ó, tem as renas, tá? Tem as pessoas que aproveitam esse período pra ganhar seu dinheirinho extra, né? Que é um dos pontos que as pessoas têm vindo muito pra fazer fotos, eu tava observando desde que eu cheguei Que é esse ponto aqui, onde tem, né? O letreiro de Feliz Natal, olha o que eu tô falando As pessoas sempre vêm pra fazer foto aí, tá bom? Então vamos sair, não vamos atrapalhar Temos ali uma bela decoração Que estamos vendo no centro da cidade com o coração de Picos Ali do outro lado tem a Catedral de Picos Considerada uma das sete maravilhas do Piauí Ok Então é isso galera, eu não poderia vir aqui na cidade de Picos e não passar justamente aqui nesse ponto Estamos aqui na pracinha que fica em frente à sétima, quarta maravilha Tá entre as sete maravilhas do Piauí E aqui sempre teve esse presépio montado Ele é o ano todo, né? Ele não é desmontado quando passa o período natalino Então eu teria que vir aqui também e mostrar pra vocês um pouco dessa beleza E depois mostrar a quarta maravilha do Piauí Então vem comigo, vou mostrar pra vocês agora Então galera, olha só Esse presépio aqui, né? Ele é permanente, tá sempre montado aqui Tá aqui o menino Jesus Você vai passar aqui e você vai ver os camelos ali, ó Enfim, tem um camelo deitado E aqui a figura do menino Jesus José Os reis magos, um pastor O anjo O outro anjo, enfim Maria E a figura dos três reis magos lá atrás Que trouxeram os presentes pra o menino Jesus E Voltando aqui Temos A belíssima Catedral De Nossa Senhora Dos remédios Aqui é a igreja catedral De Picos Piauí Tentar Tentar Sair um pouco dessas luzes Que atraparam um pouco a visão E fazer aqui Ela de frente Mostrar pra vocês Infelizmente Não vão poder mostrar por dentro Nesse vídeo Mas como é bela É uma bela construção Não foi à toa Que foi eleita Uma das sete maravilhas Do estado Do Piauí E aqui O quadro da feira Tá E outra oportunidade A gente vai também Fazer um vídeo Mostrando aqui Essa feira aqui Que é com uma das Consideradas as maiores feiras Do Nordeste Feira livre Falando Então é isso aí Vamos que vamos E Aqui Mais uma bela Decoração Tá ali O relógio mostrando 33 graus À noite Quase nove da noite Quente galera Cidade é quente Mas é Cidade que eu amo Então tá aí Olha só Que enfeite legal Muito bonito mesmo E aí as pessoas Vêm pra fazer fotos Tá aqui Dona Maria Carmen Tá aqui comigo Os meninos Também estão ali Vico João Eu vou já Mostrar aqui Outro ponto bonito Ali Que as pessoas Têm feito muitas fotos Têm vindo pra conhecer Que é o Presépio Que foi o que eu senti falta Lá Na decoração Natalina De Teresina Eu senti falta Do Presépio Lá Aqui tem um Presépio Ali Eu vou já mostrar Olha só Bem simples Aproveitando aqui As árvores São carnaúbas Mas Ficou Bem bonito Bem tranquilo Aqui Outro ponto aqui Que o pessoal Vem pra fazer foto Ó Casinha Do Casinha do Papai Noel Papai Noel A turma também Vem pra fazer Fotos Aí Vamos continuar Aqui o nosso passeio Vou mostrar Ela aqui De um outro Angulo Tá Muito bonito As pessoas Vem pra fazer fotos Mais uma linda Renazinha Aí Só que eu acho Que essa daí Não tem o nariz Vermelho Não Se tem Pelo menos Eu não consegui Ver Vamos que vamos Passando por aqui Continuamos ainda Fazendo tour Aqui pela praça Tá Estamos no centro No coração De A cidade de Picos Piauí Mais renas Mais pessoas E agora A gente vai aqui Pra mostrar Pra vocês Né Essa Decoração Que eu achei Simplesmente Linda 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 Que é o Presépio Certo Já senti falta Dessa Decoração Porque o Natal As pessoas esquecem Que o Natal É o nascimento Do menino Jesus Que é Foi um marco Na história mundial Um mundo Se divirizante E depois De Cristo Então Mundo cristão Né Então assim Como Muita parte Do mundo É cristão É uma marca Muito grande É o Natal Aqui tem A figura Dos três reis magos A figura Do anjo Né Que fez a anunciação O anjo Gabriel Tá aí Representando ali Maria E José O padrasto Jesus Cristo Que está ali Deitado na manjedoura Tem os animais Né Que acompanharam Que conta A história Bíblica Tá Tem os animaizinhos Aqui Camelo Boi Vaca Cenário Muito bonito Eu achei Muito bonito Mesmo aqui Esse Presépio Aqui Muito bonito Mesmo Combinando Com toda A decoração Aqui na praça Que está Realmente Perfeita Viu galera Tô com o restante Da turma Quero agradecer A cada um De vocês Por mais Uma presença Estar sempre Junto conosco Aqui no portal Do JC Estamos sinalizando Mais um vídeo Agradecendo A companhia De vocês Pedindo que deixe o like Tá Deixe o like Compartilhe Enfim E vamos que vamos Feliz Natal Feliz Ano Novo E que 2024 Seja um ano ainda Muito Muito melhor Para todos nós Vamos que vamos Galera Fui Paz e desempenho Galera Muita paz E muito bem É Show papai Fui Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz